Vem do camarote lá, por favor Jota Neta aí Cassiane Ô Glória Jossana Gleza Ô Glória É azeite que desce É brasa queimando no altar É fogo daqui, dali Tem anjos pra lá e pra cá É língua de fogo É fogo que flama Tá cheio de anjos aqui Só não sente quem não quer Sentir Abra a boca aí da glória Deixa o fogo te acender Pois o crente apagado Não pode sentir poder Glorifique a Jesus Ele é o rei da glória Veio aqui no Olimpo hoje Só pra te dar a vitória É azeite que desce E enche o teu vaso de luz Azeite que vem do porfim Do trono do Senhor Jesus É língua de fogo É fogo que flama Tá cheio de poder aqui Só não sente quem não quer Sentir Abra a boca aí da glória Abra a boca aí da glória Deixe o fogo Você aí atrás Abra a boca aí da glória Não pode sentir poder Glorifique a Jesus Ele é o rei da glória Veio aqui pessoalmente Só pra te dar a vitória Veio aqui pessoalmente Só pra te dar a vitória O leão vai ter que jejuar Olha só Só pra relembrar um pouquinho O Deus que eu conheço É Deus poderoso Que faz maravilhas No meio do povo Faz surdo ouvir Aleijado a... Quem é? Jeová Seu nome é tremendo Deus onipotente Beleja por nós Sempre está na frente Na luta garante A vitória total Ele é Senhor Que nunca perde uma batalha E se tem crente na fornalha Ele não permite o fogo queimar Queima, queima Mas o mar se abre E o vento se acalmar E enquanto o crente Estiver na cova O leão vai ter que jejuar Ele é Senhor Que nunca perde uma batalha E se tem crente na fornalha Ele não permite o fogo queimar Queima, queima Faz o mar se abrir E o vento se acalmar E enquanto o crente Estiver na cova O leão vai ter que jejuar O que o leão vai fazer? Ter que jejuar De novo Ter que jejuar Ah, Leno Eles conhecem toda, Leno Será que eles vão conhecer essa? Essa não Essa eles não vão conhecer Ah, não vão mesmo Cinco letras preciosas Todas brilham como a luz Querem saber esse nome, galera? Esse nome é Jesus É por causa desse nome Que o nosso nome está na glória Ele morreu numa cruz Pra quem? Glória Jesus é o maior De toda a história Não há outro nome Que transmita tanta glória É no nome de Jesus Que as doenças vão embora E quem não é batizado Pode ser batizado agora Dá glória Dá glória Dá glória Um ano Dá glória Jesus é o maior Ele é o maior Não adianta A gente conhece tudo Que transmita tanta glória É no nome de Jesus Que os demônios Dá glória Ele é o maior Que嗎 Vamos todos Vai kaz E quem? Na glória Oh, aleluia Dá glória O anjo O anjo Que masus Ele é o maior É o maior Agora É o maior Bom Dá glória, aleluia, aleluia, aleluia Dá glória, dá glória O anjo vem descendo e trazendo a sua vitória Faça assim agora e receba agora a sua vitória Receba a vitória